Se agora é noite em teu viver Se só encontras sombra e dor Se nuvens cobrem o céu do teu mundo interior Recorda em oração Que além da noite escura A luz do eterno amor Fulgura E como o sol no amanhecer Vem dissipar a escuridão A fé virá encher de luz Todo teu coração Embora sofras, sentirás A paz em doces vibrações A semear coragem Também Em outros corações Permite então que a fé Em ti se manifeste E ateste o grande amor Celeste E como o sol Que vem brilhar Tornando a vida Bem melhor Tu poderás iluminar O mundo ao teu redor E que a fé produza em ti Esperança e destemor E te inspire a mais servir Espalhando a luz do amor Luz do amor A luz do amor E te inspire a mais servir A luz do amor A luz do amor A luz do amor